o salve galera pessoal esse lugar que eu tô aqui é entrada do novo plano o novo plano pra cá tem a fazenda santa luzia a cabeça essa linha aqui ó esse ramal vai para novo plano chega lá na frente lá tem uma linha que cruza para a esquerda a direita vai para novo plano a esquerda vai para a vila boa esperança e pra cá pessoal pra cá é chupinguaia chupinguaia pra cá vai pavilhina porto velho é pimenta boena tudo vai para cá e aqui nesse local aqui é novo plano para você que tem uma dúvida aí quando chegar aqui onde tem essas placas aqui ó o novo plano é onde aquele caminhão tá indo ele tá indo para chupinguaia de chupinguaia para lá tem outras cidades aí também alguns municípios pequenos aí aqui ó a placa aqui ó fazenda são domingo ela fica no novo plano a fazenda santa júlia vai para aí a sede a 12 quilômetros aqui tem um ponto vim aqui pessoal ficou aqui né eu creio que aguardando os carros entrar aqui para a linha para lá para o pude aí mas tá velho já ó já tá abandonado já mas assim mesmo dá de aguardar ali embaixo ali para se livrar um pouco do sol né para cá novo plano e boa esperança para cá para minha esquerda filhina é pimenta boena para cá para direita você vai para chupinguaia e para cá novo plano é isso aí galera novo plano e boa esperança aqui é porque não tem a placa aqui ó que vai para boa esperança mas na verdade essa essa esse ramalzinho ele vai dentro de boa esperança lá ele vai quando você chega lá na frente pular de esquerda novo plano pular direito é boa esperança é isso aí